Conforme a incidência de luminosidade, que estava no máximo, vai baixando e vai diminuindo a tensão. O sensor, como elemento fotovoltaico, é um transistor de potência 2N3055, ao qual foi retirado o seu encapsulamento superior, ficando exposto a junção do emissor e da base. Ah, legal. Pegou bem agora. Só que curioso é que aquela tensão inicial diminuiu mais, né, cara? Devido ao aquecimento. Ah. Tem que pensar um pouco a respeito. Tá, agora toca a ficha aí. Pelo menos foi o primeiro momento que eu observei, que devido ao aquecimento, essa tensão baixa. Tá, legal. Deu pra ver direitinho ali a questão do aumento e o movimento ali do ponteiro. Ó, 0203. Ó. Agora a escura voltou pra 05 de novo. Isso quer dizer que ainda havia alguma incidência de luminosidade. É, isso aí a gente tem que pensar um pouquinho melhor, cara. Agora... Colocamos até próximo da lâmpada. Aí tem... 200 milivolts, quase 300 milivolts. Se colocarmos direto, ó, na mesa, tudo escuro, ó lá, 06, 07. Uhum. É, na superfície escura, né? Tá. Tá.